Adeus O destino é quem quer me ver separado de você, mulher Adeus Vou embora e vou deixar o nosso lar, Adeus Vou dar sempre para nunca mais voltar, Adeus Seja o que Deus quiser, Não mereço seu carinho O destino é quem quer me ver separado de você, mulher Estou farto de saber que o nosso gênio não combina Eu vou-me embora e vou cumprindo a minha sina E se algum dia a saudade lhe atormentar Eu peço para você não chorar, Mas escuta a pensar A saudade lhe atormentar E se algum dia a saudade lhe atormentar Eu vou-me embora e vou deixar o nosso lar, Adeus Vou pra sempre e para nunca mais voltar a ter Seja o que eu quiser Não mereço o seu carinho O destino é quem quer Viver separado de você, mulher Viver separado de você, mulher